E aí O que é isso aí pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNJ Drive pra mais um acelerando no máximo, acelerando no máximo na rampa aí com vários carros, tem alguns carros russos então galera vai deixando seu like, se inscreve no canal se eu for inscrito, ative o sininho, Compartilhe E seguinte, esse aqui galera Era pra ser um carro que voa Só que ele, né, como o jogo atualiza E o mod é um pouquinho mais velho O carro não tá funcionando direito Né, que eu digo assim, o motor dele Nossa, ó, acelera E não vai, aí como assim, imagina O que que tem pra fazer, galera, o que eu acho Que vai dar, não sei É, né Como eu fiz com a bola, né Soltar dali da frente, vamos ver se descer Desceu, se não desceu, não desceu Né, eu acho que dá pra fazer isso Porque aí, ó, ele não tem roda nem nada Tem esse negócio azul, apertei os botões G, né, B A letra B, V, ali pra ver se Ele saia flutuando, né, como os comandos Aqui, ó, e não Não funciona, então vamos embora E mostrar os outros, ó, tem jipe Vários carros, eles tem nome de Taz, Gaz, né Temos até um tanque, tem um ônibus Estão na ordem errada Tem um tanque ali, né, o Mark V O Alto Belo Picolina, Hyundai O Sonata É, e o Ibixu péssimo aí Daquele jeito, então vamos embora, ó Eu tô, tô apertando os botões, galera Pra ver se sai voando Nem nada É que o jogo atualiza Então tem, eu baixei tanto carro, galera Mas, como eu disse, o jogo atualiza E acaba, tem carro que nem funciona Que não aparece, né Que não, não, não funciona mais Tem uns que acaba até travando o jogo Vamos ver se vai Vai, não vai Não vai Vamos ver, um pouquinho mais pra frente aqui Vamos ver se vai Não foi ou não vai, né Vamos ver, ó, foi Consigo controlar Ah, ah Ou tô controlando ou não tô Vamos ver, tô apertando pra ir pra esquerda E tá indo pra direita Agora começou a ir pra esquerda Vamos ver, galera Vamos ver o que que acontece Vamos ver se ele vai Ó, ele era um Ele era pra voar esse carro Vamos ver se Será que ele vai Foi Ó, vocês podem ver, ó Ele tem até esse negócio De luz embaixo Ele era pra Era pra voar, né Tá na descrição do Do veículo, né Que ele era pra voar Que eu digo assim Pra voar, né, galera Tipo, o carro do futuro, né Tipo, levanta, pá Você perde, né Até apertei os botões Tudo, né Como eu mostrei pra vocês Mas não foi, ó Por enquanto tá ali Vamos ver o estande Eita, nós Que que é isso Arma Eita, acelera Olha Só não tem velocidade De máxima Mas tem força Vamos ver Vamos ver se eu Vamos ver se eu Eita, nós Olha Ó, foi longinho o Jeep Vamos ver Vamos ver esse aqui, galera Eu esqueci até o nome dele É tanto É um Eu acho que é Ibu Run Buron Alguma coisa assim, galera É carro russo Eu não sei o jeito que pronuncia Eu não sei o jeito que fala Pode ver Não tem nem barulho do motor Mas tem turbo Eita Será que vai passar o outro lá ainda? Ih Ah, achei que não ia passar nem da areia E vocês me pediram Mas cheio de trás Uma bola de basquete, né Porque eu trouxe uma bola Eu vi que vocês gostaram Obrigado, galera Muito obrigado Pessoal aí que assistiu ali Aquele Que eu trouxe com a bola Muito obrigado Eu vi que vocês gostaram um monte E até estive procurando A bola de basquete Ainda não tem Eu só achei a bola de futebol Eu tô atrás da Né Até se tiver Aquela bola de futebol americano Mesmo que não seja redonda Eu vou trazer aí Se for Eu vou tentar trazer aí, galera Né Vamos ver se eu acho, né Porque a única que eu achei Mesmo foi a bola de futebol Vamos ver aí, ó Esse aqui, se eu não me engano É um Vaz 400 É um Vaz 421 Olha O outro ali faz uns barulhos Parece barulho de alienígena, né Uh, uh, uh Fica, né Uh, 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 uh Bora Esse aqui é o Muscovitch Tem dois Muscovitch São modelos E anos diferentes Mas eles tem o mesmo Não Muscovitch Olha Isso aqui Brabinho Isso aqui, hein Olha Rebaixadinho Eu não rebaixei Ele é original assim Ele já é original assim Eita Vamos embora, ó O outro tá na frente lá O jipe tá na frente ainda Vamos ver Vamos embora Não, né Sempre Como sempre Tem aquele bugzinho De alguma coisa De outro carro Tá misturado É, como sempre, né Vai lá Eita Ó, passou Esse aí passou Um Muscovitch Ele passou Vamos pro tanque Que só tô na ordem errada É, tá Um tanque Iiiii Deixa eu ver se atira Deixa eu ver se ele tem alguns comandos Vê se ele atira É, galera Não atira Tinha que atirasse, né Essas partes Olha Vai, vai, vai Embala Embala Estourou o motor E agora é que embalou Eu tô conseguindo Virar ele ainda, galera Eita, nós Peraí Peraí, galera Vamos fazer o seguinte Eu já vou botar ele No ponto morto Aqui Vamos botar ele Na descida Aqui já Que deu Bota ele No ponto morto Vamos ver Acho que vai ser melhor Assim Ah, machine Mas se ele tá freando Eu não tô freando, galera Olha É porque ele é assim, ó Ele tá parecendo uma gangorra Vamos de novo É a última vez Vamos ver se eu consigo É ruim de segurar esse tanque, galera Porque ele É um tanque das antigas Foi usado até em primeira Segunda guerra mundial Olha, eu tô tentando Manter ele reto Mas é que ele fica fazendo essa gangorra Vai Só manter reto Galera, vocês tão vendo Num ponto morto Eu não tô freando Né, esse tanque aqui Até baixei outros tanques, né Baixei mais uns 3, 4 tanques Mas Disse, né A atualização do jogo Cada atualização do jogo muda Né, tem coisa que para de funcionar Então Esse foi o único tanque que eu consegui trazer Que, né Que consiga sair ali sem travar E já que vamos fazer assim Então Vem cá Vem pra cá, filho Vai Vocês veem, galera É ruim de segurar É muito ruim Ele fica Ele fica fazendo gangorra Vou ver aqui Esse vídeo vai ficar até um pouquinho comprido Vamos ver Vamos ver se consegue fazer Esse tanque chegar lá embaixo Mais inteiro Vai, filho Vai Isso Isso, garoto Vai Isso, tanque Aí, ó Mas pode ver, ó Ele tá raspando o negócio Não tô freando, ó É do próprio tanque Mas, Shin, por que você levanta a mão? Porque eu mostro pra vocês Né Tem que ser honesto Fazer as coisas certas Então Daí eu mostro pra vocês Eu levanto a mão Que eu não tô freando Mostrar que eu não freio Né Que eu não Né Que eu não faço alguma coisa Pra impedir Né Que tipo Vai longe Né Pra mostrar que nada é combinado É tudo do jeito que vai, Flor Eu nem vou editar nada Né Eu só boto aí Ento lá E Pra mostrar pra vocês É que Eu faço do jeito mais Né Que Honesto Sincero Aí Pra mostrar pra vocês Que nada é combinado Que não é combinado Ó O ônibus já saiu fumaciano Eita Eita A velocidade desse ônibus Eita Nói Mas que velocidade Nossa Vai se esbagaçar Nossa Mas que Bagaçada Que ele deu no chão Ali Eita Apertei até os botões Aqui Ó lá Vamos pro próximo Vamos pro próximo Que o vídeo Já tá bem Bem compridinho Já tá quase uns minutos Bora Autobelo Picolina Se eu não me engano Se eu não me engano Esse autobelo Ele é até Tipo um fusquinha Da Rússia Se eu não me engano Se eu não tô enganado Ele deve ser Tipo um Tipo de fusquinha Da Rússia Nossa Estourou o motor No final Ali Ó Vamos ver Vamos ver Galera Tá pedindo Machine Traz em primeira pessoa Mas acho que em primeira pessoa Vocês não vão ver O que que tá acontecendo Mas eu vou trazer Galera Só tem que trazer Os carros Né Os que funcionam Direitinho Dentro Cês tão vendo aí Né Olha Retrovisor Espelha Traseira Ele tá misturado Com o meu Scovitch O próprio jogo faz isso Então vambora Vai lá Vai lá Vai lá Sulera Sulera Eita Aí Transparente Aqui dentro Ó Já vamos pro último Então é isso aí galera Já vai deixando seu like Se inscreva Compartilha Beleza Sei que esse vídeo Ficou até um pouquinho Enrolado Mas eu mostrei pra vocês Ali Tentei fazer o tanque De tudo quanto é jeito Ó Saiu até o capô Aqui já Olha o motor Tá O motor tá Inteirinho Pra tá desse jeito Ó Ó Os alto-falante ali Ó Eita Nós Ó Ó Ó Ó Nossa galera E o Muscovitch aí ganhou Os convite Ficou na frente Ali ó Por pouco Quase que o Bicho péssima Não passa ele Então eu vou ficando por aqui Valeu Falou Ficou na frente Ficou na frente Se inscreva no canal.